Valeu! Depois do show, olha a criançada, cara de cansado. Olha o Vinícius dormindo, estão a tocar. Olha o Rafael estreou na banda. Olha o Vinícius dormindo, estão a tocar. Olha o Rafael estreou na banda. Olha o Vinícius dormindo, estão a tocar. Dá um tchau aqui, Rafael. Vamos tchau! É, Leandro! Gostou, já? Tá bravo não, né?